Essa é a última e eu vou deixar para você André O que é um judeu, um hebreu e um israelense? É a mesma coisa? Bom, judeu é uma pessoa que professa a fé mosaica Vamos colocar de uma forma bem... É uma religião É uma religião Mas os hebreus, o povo judeu A gente gosta de falar de judeu Mas o povo judeu, na verdade é o povo hebreu É um povo, uma nação Que existiu há milhares de anos atrás E continua existindo até hoje Se entende que os judeus são os descendentes E os membros do povo hebreu E um israelense nada mais é do que uma pessoa que nasceu em Israel Que pode ser tanto judeu como árabe Como cristão, como druso, como beduíno Israel é o estado Hebreu é o povo, a nação Nação não é estado Isso eu ainda vou explicar para quem não tem isso claro Uma coisa é nação, outra coisa é estado E judaísmo é a religião Claro que o hebreu e o judaísmo Eles se confundem E as pessoas acham que Israel É uma extensão apenas desses dois E não é, como a gente acabou de falar Tem 25% da população De árabes 25% da população Que não são judeus Que não são judeus Agora, o que é mais interessante de tudo isso Que é em relação a judeu e hebreu O povo hebreu Pouco tempo atrás a gente estava na mesa de Pessah Celebrando a saída do Egito Que é uma festa judaica Uma das mais importantes E eu sempre lembro as pessoas A saída do Egito Moisés Toda essa história Ela aconteceu antes Da entrega da então Torá Da então do Velho Testamento A religião judaica Do jeito que nós conhecemos hoje Ela não existia Mesmo assim A gente comemora A saída do povo hebreu do Egito Isso Dos nossos Dos antepassados dos judeus Ou seja Os hebreus antecedem O povo antecede a religião Por isso que o povo hebreu É a religião judaica Tchau 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 Tchau